Agora a gente vai tocar uma música nossa Uma música leve e forte Que normalmente quando a gente faz essa música Chore Neve e forte Com a música leve e forte Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Minha chata Todas que alimentam Em olhos de ver Se quer dar chover Então me chamamos Um novo beijo Sobre em mim Eu só quero Que finalizar Deixa de ser Valdar Agora cai a tempos Cai de descansando Ação Cargando Pra se dar Daqui de casar Cai o muro E também Todo escuro E o rejeito A sua nova presença Vai de sol É o menor É o menor É mudar A minha A sua Se inscreva. 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 Se inscreva.